Na Térsia, cada lá de flor divina, terra que adoro com sincero amor, intronizada no alto da colina, exigida de grande esplendor, verde sonho, de napea, cheia de encanto e poesia, tu não sais da minha ideia, toda noite e todo dia, tudo que vejo em ti me prende e encanta, minha terra, natal, terra querida, quanta carícia no teu seio planta, minha vida está presa a tua vida, verde sonho, de napea, cheia de encanto e poesia, tu não sais da minha ideia, toda noite e todo dia, quando surge na serra a madrugada, e tudo enfeita de luz, vem de cor, por toda parte em tua passarada, hinos de glória, sempre em teu louvor, verde sonho, de napea, cheia de encanto e poesia, tu não sais da minha ideia, Toda noite e todo dia, minha segunda mãe estremecida, rosa pulpla do céu, divina rosa, tardiei, se for preciso a minha vida, meu querido torrão, terra formosa, ter de sonho, de napea, cheia de encanto e poesia, tu não sais da minha ideia, toda noite e todo dia,